Esse anestesia é mais forte que os outros sim, mas ele tem que agir mais, né? É, fica mais tempo não. Quanto tempo faz que tu tá sentindo dor aqui? Acho que semana passada. Semana passada. Acho que foi. Quando tu me procurou lá, falou... É, na verdade eu tava incomodando uns dias, mas... Mas aí eu achei que... Que bom que tu procurou antes de abrir a carne esponjosa, né? Ah, sim, porque senão... Eu não sei. É, depois é pior pra cicatrizar. É, ele não tava tão inchado assim, antes de... Eu vim hoje, assim. Sim. Começa a doer de novo. Vamos ver o que que tem lá dentro, né? Tu tentou cortar aqui, né? É, me indicaram fazer o famoso Vzinho ali. Ah, o V! Fazia tempo que não via ninguém com o Vzinho. Ah, já que ele já tá bom e mais que piorar, tu não vai. Tá certo? Tá, tu sabe que a gente vai ter que afastar um pouco da pele, né? Uhum. Então, essa parte que tu cortou aqui, ó... Eu não vou seguir tanto, tá? Vou... Põe um pouco menos. Porque senão a gente vai... Se a gente seguir o teu corte, nós vamos... Vamos ir demais. É, daí não dá. Vamos diminuir um pouquinho só. Ah, tá bem lá dentro. Ah, pronto. Foi tu que cortou? Eu cortei, meio que não sei o que que eu fiz ali. Tu veio até aqui, ó. E então ela tá daqui pra baixo, ó. É. É, acho que... É mais embaixo que tu sente, né? É. Da metade pra baixo, né? É, porque eu lembro que um pedacinho eu consegui deixar. Só que mais pra baixo tava incomodando muito, daí eu... Ó, tanto que aqui, ó... Ó. Nem tem nada. A espícula tá daqui pra cá. Tá da metade pra baixo. Ah, isso é ruim, né? Se tu não tivesse cortado, ela sairia inteira. Tá, tá, tá. Então ela só tá a metade. É, que eu fui quando eu comecei assim, tipo assim... Ah, acho que eu vou conseguir tirar isso aqui, né? Não me deu. Porque quando ela tá inteira, ela sai melhor, né? Sim. É. Mas até que ela tava um pouco mais pra lá mesmo, ó. Tudo bem? Uhum. Parece que eu só tenho que olhar pra não doer. Ah, olhar pra não doer. Tem gente que não... É, eu não consigo ficar olhando pras paredes, assim. Eu tenho que olhar. Pela vez que eu fui fazer cantoplastia a primeira vez também, eu lembro que eu sentei na maca e fiquei olhando pro pé. Ah. Aí o médico, acho que é melhor tu deitar. Eu... Não, não. É melhor tu deita. E aí, tu deitou? É, eu tive que deitar. Meu Deus. Tudo bem, hein? Uhum. Tudo bem, hein? Será que tu puxou pra colocar em câmera lenta? Hahaha. Que sensação. Vou tá em câmera lenta? Cara, eu não tenho negócio de pedaço. Me zubizou e é isso aí. Pedido aceito, então. Pode deixar que nós vamos colocar em câmera lenta. Pratinha especial. Tudo bem? Agora sim. Para os amantes das pinças, ó. Não. É, especialmente pra eles. É. Eu não costumo usar pinça, mas... Tem muita gente que ama pinça e como eu amo os meus inscritos, tô começando a usar por causa deles, ó. Então, dê um like lá, pessoal, vocês que gostaram do vídeo, vocês que me pedem o tempo todo a pinça, aí está então o procedimento com pinça. Vamos fazer o nosso curativo? Partiu. Bem tranquilo? Aham. Pode ficar dolorido, mas tu vai conseguir ir na tua festa no sábado, com certeza. É, da patroa, a gente tem que tá... Nossa. Aí dá uma semaninha antes, aí o Lucas se forma, finalmente. Que? É mesmo, Lucas? Sim. Se forma, né? Sim. Sua falta de forma, na verdade, né? Ah, que maravilha. Eu já me considero formado. My feeling. Viu só? Ah, que legal, parabéns. Obrigado. Ah, foi difícil, né? Sempre é difícil. É. Depois o retorno aparece. É. Nossa, o PC foi terrível. Até quem entra em uma entrevista amanhã vai no Hamburgo. É? Ah, mas deu certo, daí mais perto, daí num bairro quase que faz divisa lá no que eu morro. Sim. Ah, nossa, vai dar metade do caminho que eu faço agora. Ah, que bom. Ah, PC. A única coisa que daí é até as seis, no fim da tarde. Nossa, olha bem como é que ficou lá dentro. Vou dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Olha lá onde é que tava. Consegue ver? Esse é o que eu tô imaginando ali. Dá pra ver? Me machucar. Aham. 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 E essa carne esponjosa aqui, aderida à pele, é difícil de sair, viu, Lucas? É difícil de sair. Depois, quando a tua unha crescer de novo, ela pode encostar ali novamente. Esse que é o problema, né? No teu caso. É, eu não sei se talvez naquela segunda que eu fiz, o cara não tivesse feito esse buraco ali. Aham. Por isso que ficou assim. Porque daí a pele tenta se proteger, né? É, eu lembro que da primeira vez era pra ver só o cortininho ali, bem certinho. Aham. Mas a segunda vez era um negócio gigante assim, cara. Fez um buraco ali. Sim. Eu acho que ele fez assim pra tirar a carne, mas acho que ele não fez um buraco, sei lá. É, mas é que é o procedimento padrão deles, né? Não dá pra julgar, porque eles aprendem assim e assim eles fazem, né? É? Mas se eu tivesse vindo antes aqui, eu não precisava ficar operado. É que nem eu, eu não aprendi a trabalhar com pinça. Entende? Esse encaixado. É. O meu trabalho é completamente sem pinça. Quem trabalha com pinça não consegue fazer o trabalho que eu faço, tá? Mas eu consigo trabalhar com pinça, porque com a pinça é bem mais fácil. Sim. Bem mais fácil. Ah, não. Porque ali é bisturi, não é? É bisturi. Isso ali é... A gente tem que ter a... Ah, esse bisturi aí, hein? Tem que cuidar muito, porque se passa meio milímetro, já corta, né? É. Ah, eu sou meio para morte com isso, mas é, vocês têm que ter um curso, treinamento e tudo então... Sim. A partir da revisão de semana que vem, minha mãe vai vir para casa. Ela pediu para eu vir buscar ela. Aham. Daí você encaixasse os horários, não pode ganhar vinho, não? Sim.